Um, dois, três, vai! O que ela é o surdo e as duas se encontra A nossa liberação O que ela é o sol 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 Eu perdi-me a sua mão Vida-me para o que ela é o sol 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 E já deu o seu filho, a sua filha, o seu pai A sua filha, a sua filha, o seu pai E já deu o seu filho, a sua filha E já deu o seu filho, a sua filha